É um prazer, mas é linda E a renda espécie é nosso calor E a história se o que ficou O seu de 547 Sobre a nossa bandeira Era um pezinho de padeira Passado é deserto Foi um leque que adorou E a renda espécie é nosso calor E a renda espécie é nosso calor E a renda espécie é nosso calor